Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal NetClick, mas antes de iniciarmos a matéria, peço apenas que você nos dê aquela força clicando no like, e se você for novo por aqui, não perca tempo, se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações, para receber sempre em primeira mão todos os novos vídeos, e vamos à notícia. De acordo com os portais de notícia, Silvia Bravanel, filha de Silvio Santos, com 49 anos, que está internada com coronavírus, mostrou que segue firme no tratamento contra a doença. Por meio da rede social, a apresentadora postou alguns vídeos, em que aparece fazendo exercícios para fortalecer os pulmões. Estou aqui fazendo a minha fisioterapia para o pulmão funcionar melhor. Afinal de contas, nosso pulmão é um músculo, disse a filha de Silvio Santos na publicação. E acrescentou. Parece bobagem, mas é tudo super importante para a reabilitação pulmonar. No último final de semana, a Bravanel também disse na web, que o corpo está reagindo bem, e que já está sem tossir, e respirando muito bem. Ela agradeceu as orações dos seguidores, e os profissionais de saúde. Internada em São Paulo, onde se recupera da Covid-19, Silvia Bravanel vive o alívio, de quem já superou a pior fase da doença. Sua rotina agora inclui exercícios diários, para fortalecer os pulmões enquanto anseia alta médica. Minha maior preocupação era acontecer algo mais grave comigo, e eu deixar minhas filhas sozinhas nesse mundo, conta a apresentadora, que completará 50 anos no próximo domingo. 18. Ainda tenho muito cansaço, dores no corpo. Não é uma doença de um dia de cada vez, mas de uma hora de cada vez. Tudo muda em minutos no seu organismo, você não tem o controle de absolutamente nada. Fica aqui do canal, o nosso pedido de orações para a apresentadora, e que ela possa, se recuperar o quanto antes, não se esqueça de se inscrever grátis no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Obrigada pela visita, e até o nosso próximo vídeo.